Na entrada da casa, tudo improvisado. Fraldas, sondas, materiais médicos. A casa não é própria. A Chiara mudou pra cá com a Alice tem apenas um mês. E a gente vai pedir licença pra entrar aqui no quartinho da Alice, pra conhecer um pouquinho ela de perto e te contar a história dessa menina que é tão pequena, mas tão guerreira. Na verdade, ela e a mãe são duas mulheres extremamente guerreiras. A gente pode entrar? Chiara, licença. Essa daqui é a Alice, gente. A Alice que vive com AMI, foi diagnosticada com seis meses de idade. E hoje ela é a criança mais velha que vive com a doença aqui no estado de Goiás. Essa aqui é a Chiara, é a mãe dela. Tem só 21 anos de idade. Teve a Alice novinha. E desde o nascimento, quase desde o nascimento, né? Porque seis meses de idade, ainda é muito pequenininha. Você vem lutando, lutando pra manter sua filha viva, Chiara? Sim, pra manter ela viva e pra manter ela junto com a gente, né? Junto com a família, pra ela não voltar a viver e morar dentro de um hospital como ela já morou durante dois anos. Naquela época era muito difícil, porque não tinha estrutura que uma UTI tem hoje, uma UTI humanizada. Você ia visitar ela e só podia ficar 40 minutos com ela? Isso, a gente... Eu morava aqui em Aparecida, ia lá pra Campinas todos os dias e via ela só 40 minutos por dia, que era o que a gente conseguia ver na época, que não tinha uma UTI humanizada, né? Hoje já é mais fácil. Hoje os pais conseguem ficar durante o dia e durante a noite vai embora. Mas na época a gente ainda não tinha esse recurso. E hoje a gente luta pra manter a Alice dentro de casa, pra ela ter uma qualidade de vida. Quando você teve o diagnóstico da doença, muito nova, imagino que você não fazia noção do que era. Como que foi esse período? Esse período de descoberta, você não teve a ajuda do pai, você teve pouca ajuda, na verdade, durante a sua vida. Você tava me contando, gente, a história dela, é incrível. Ela vai atrás, ela vai ensinar, ela pede, ela não fica parada. Tudo pela Alice. Tudo, é assim, não foi fácil porque a Alice, ela foi uma das primeiras crianças a receber esse diagnóstico aqui em Goiânia, sabe? E os médicos falavam que crianças especiais como a Alice não viviam dentro de casa. Que não tinha como manter, fazer uma UTI dentro de casa e levar ela pra casa. E quando eu vi aquilo, tirou o meu chão, porque eu nunca imaginei que um dia a gente teria que vir pras ruas, lutar, pedir socorro, pra ter a minha filha dentro de casa. E hoje, assim, por mais que as dificuldades sejam grandes, eu tenho a oportunidade de ter ela junto com a gente. A AME é uma doença neurológica genética e é caracterizada pela atrofia muscular causada pelos neurônios motores que, basicamente, são células responsáveis pelas atividades musculares essenciais. Dessa forma, o paciente não consegue andar, sentar, engolir e até mesmo respirar. Uma doença que se esconde no nascimento e só se revela nos primeiros meses de vida. Foi assim com a Alice, que nasceu sem nenhum sinal da AME. Gente, foi montada na casa, que também é improvisada, uma estrutura de home care pra atender a Alice, pra manter a Alice viva. Esses aparelhos aqui, ó, são aparelhos que mantêm a respiração da Alice. Aí você tem um umidificador junto também, pra dar qualidade de vida. Tem um aparelho que mede a tosse. Tem a sonda, a gente não vai mostrar pra preservar a Alice, mas aqui a gente consegue ver, no corpinho dela, a sonda de alimentação que ela tem. Enfim, é um aparato, né? A medição do pulso, da saturação. É muita coisa. Tem o oxigênio ali de segurança, caso falte de energia ou aconteça alguma coisa, ela fique aqui muito tempo sem energia elétrica e precise usar o oxigênio. Ou seja, tem vários planos. É plano A, B, C, D, tudo pra manter a Alice viva. Não é uma tarefa fácil. A Patrícia, ela é uma das enfermeiras que cuida da Alice. São quatro ao todo que elas ficam se revezando. Patrícia, você tá há sete meses com a Alice. E conta um pouquinho dessa rotina pra gente, de cuidados dela. Pra mim, no começo, era novidade. Nunca tinha lidado com uma situação assim. Eu achei muito interessante poder estar ajudando e aprendendo muito com ela, né? Porque, querendo ou não, é uma experiência nova pra mim. E, ao mesmo tempo, que a gente questiona muito sobre a vida, não vê o que tem, além das coisas que a gente passa, que a gente questiona muito. O quarto, que na verdade é uma antessala, tem o ar de esperança. Os peixinhos são uma paixão da Alice. Aqui ela passa boa parte da vida. A mãe vai para as ruas pedir ajuda, uma tarefa extremamente difícil. E conta com a ajuda de alguns anjos, como a Valéria. Eu acho a Alice e a Kiara muito guerreira. Porque, pela idade da Kiara, ela já era pra ter abandonado tudo e ter. E ela não, ela tá firme. É sol, é chuva, a gente vai pra luta. Um objetivo. A Alice. Além de não ser uma tarefa fácil, que requer uma dedicação fora do normal por parte da mãe, que é praticamente sozinha, é um custo muito alto que ela tem. Ela gasta muito com fralda, ela gasta com energia elétrica, mesmo tendo um desconto da energia elétrica, é cerca de 2 mil reais por mês. Ela gasta com alimentação, com tudo. É muito caro. Os gastos da Kiara, pra manter a Alice viva, eles giram, em média, em torno de 15 mil reais. Isso por mês, gente. E hoje, a Kiara, ela não tá numa casa própria. Essa casa aqui é alugada, e é uma casa que a irmã dela já alugava, depois que ela foi despejada de uma outra casa, porque a proprietária da casa não aceitava ela pagar a energia e a água atrasadas, que era essa realidade que você se encaixava. Ela foi despejada e hoje ela veio pra casa da irmã pra dividir esses custos. A irmã paga o aluguel e você paga as outras contas. Mas é muito difícil esse movimento, porque lá você já tinha um quartinho da Alice estruturado, tinha as coisinhas da Alice, e aí você tem que colocar tudo num caminhão de mudança e começar do zero. Isso, e assim, não é uma realidade fácil, sabe? Porque eu nunca imaginei que a gente estaria nessa situação hoje. Porque eu luto pra dar uma qualidade de vida pra minha filha, pra ela ter o cantinho. E muitas das vezes a Alice aqui fica estressada, porque ela gosta do cantinho dela, a Alice é extremamente sistemática, ela gosta de ter as coisinhas dela no lugar. E essa jovem mãe tenta ao máximo deixar a filha confortável para aproveitar o que a vida tem de bom. A Alice já tomou banho de piscina, passeou no shopping, empinou pipa e foi ao cinema. Enquanto a gente estava no quartinho dela, a Alice ganhou um colinho gostoso da mamãe. Ah, e um apoio para os pés aqui da titia. É muito difícil, como eu falei pra uma mãe, eu sou mãe, ver a luta de uma mãe tão jovem como a Kiara. Ela só tem 21 anos. De ver a luta da Alice também pela vida. A Alice, ela, como eu falei no início, é a criança mais velha vivendo com a mãe. Não é uma vida fácil, não é nem um pouco. Eu tenho certeza que se a Kiara tivesse condições financeiras, a vida seria só um pouquinho mais fácil. Porque hoje ela tem que sair de sol, chuva, poeira, faça sol, faça chuva, o que for, pra poder pedir ajuda, pra manter a Alice viva. Por isso que a gente vem também engrossar esse couro da Kiara e pedir a sua ajuda. Se você puder ajudar, qualquer ajuda é muito bem-vinda. Hoje eu acho que a necessidade maior da Kiara é um lar. É um lar fixo pra você morar, estruturar o home care da Alice e não ficar mais tendo que se movimentar, né? Sim, e é difícil, sabe, viver de aluguel, viver de uma hora, acabar contrato e a pessoa pedir a casa. E, querendo ou não, se a gente tivesse um lar, teria como colocar as coisas dali, se organizar o quartinho de princesa, que o sonho dela, sabe, pra ela ter uma qualidade de vida, dela poder, da gente poder deitar na cama e descansar, sabendo que no próximo mês não vai vencer o aluguel, que não vai ter o risco de alguém fazer a gente sair da casa. E eu acho que, assim, seria o mais importante pra gente nesse momento. Eu não vou te fazer essa pergunta, porque uma mãe, ela nunca desiste, por mais difícil que seja a batalha. Mas tem aqueles dias que você para e pensa, meu Deus, por quê? Sim, eu tava fazendo a porta de uns prédios ali no Parque Eldorado e eu fui tão xingada, mas eu fui tão xingada, porque as pessoas julgam muito, como eu disse. E eu peguei simplesmente, sentei na calçada e eu passei pelo menos uma hora chorando, porque eu nunca me imaginei, eu juro pra vocês que eu nunca me imaginei que um dia eu teria que ir pras ruas, contar a minha história, contar a minha luta, pra ter a minha filha dentro de casa. Nunca pensei. E quando as pessoas julgam, quando as pessoas criticam, eu não queria estar lá debaixo do sol, debaixo de chuva, de noite, implorando por a ajuda das pessoas. Eu não queria isso pra mim. Mas se eu não lutar, se eu não fizer isso, não tem quem faça isso nem por mim, nem pela minha filha. E aí ela volta a viver, volta a morar dentro de um hospital, sendo cuidada, criada por pessoas diferentes todos os dias. Sem o conforto, sem a gente poder dar um banho, sem poder deitar com ela, assistir um filme. Tela perto de nós, poder passear. Então, eu luto pra tela comigo, independente da situação, independente do que as pessoas falam, do que as pessoas julgam. Parabéns. Eu tenho certeza que você vai vencer. Tudo isso, você e a Alice. Gente, não é fácil contar uma história como essa. É aquela história que dá aquele chacoalho de vida na gente e a gente para um pouco pra pensar e parar um pouquinho de reclamar também das coisas. É uma história de luta, também é uma história de superação. E essa história pode ter a sua participação, pode ser também contada por você com a sua ajuda. É isso que essa família quer. Essa pequena família, com uma mãe de apenas 21 anos, mas que tem uma cabeça ali de 40. uma mulher muito madura que luta todos os dias pela filha. E a filha luta muito pela vida. Cada gesto, cada tentativa é pra mostrar que ela tá aqui e ela quer viver. E você pode ajudar. E você pode ajudar. E você pode ajudar. E você consegue ajudar.